Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje é dia de Book How. E olha, meu amigo, minha amiga, já pega um cafezinho, pega uma pipoquinha, porque vai ter flip-op, bienal e muitos, muitos recebidos. Mas antes de eu mostrar tudo pra vocês, eu vou avisar já, tá? Vocês que sempre falam que tá aí difícil de comprar livro, que tá esperando uma promoção bacana, começou a Book Friday na Amazon. Começou quinta-feira e ela vai ao ar até amanhã, domingo, dia 2 de setembro, com frete grátis. Frete grátis só pros livros, tá gente? Mas tem livro importado em desconto, tem e-book com desconto, tem Kindle com desconto, tem muita coisa incrível. Então quando você terminar de assistir esse vídeo, eu vou deixar fixado no primeiro comentário dele, aqui embaixo, uma lista com vários livros em oferta. Lembrando que toda vez que vocês compram qualquer coisa através desses links, vocês me ajudam muito com uma pequena comissão e eu fico muito grata, porque ajuda o Livros do Chicos a crescer cada vez mais. Esse mês foi o mês da Bienal e a Bienal foi o mês dos autores nacionais. Eu voltei com muita coisa, principalmente livros nacionais. Gente, a Bienal foi incrível. Eu conheci tanto autor maravilhoso, trouxe tanto livro incrível. Vamos lá. Primeiro, Senhor da Luz, da Graciele Ruiz. Esse é o primeiro livro de uma série de fantasia. A nossa personagem aqui vai ter que reunir algumas chaves pra abrir uma caixa misteriosa. Tem um toque de fada, um toque místico e olha essa capa maravilhosa. A Graciele é uma fofa. Eu já peguei esse livro no Kindle. Tem o primeiro e o segundo já no Kindle. E ali já está na minha lista de próximas leituras. Outro livro que eu quero muito ler, já faz muito tempo. Primeiro ele foi lançado no Kindle, na Amazon. Depois veio a Cisne Plur Físico, maravilhoso, que é A Baronesa Descalça. Gente, é um romance de época que se passa no Brasil. Isso é muito legal. E olha, é em Paraíba, 1872. Doido, né? Tipo, é tudo diferente do que a gente está acostumado a ler. E eu acho que isso chamou mais a minha atenção. Porque quando a gente encontra, e é muito raro, romances aqui no Brasil, a maioria em São Paulo, Rio de Janeiro, nunca tinha lido nada na Paraíba. Então eu estou muito ansiosa para ler. E aqui nós temos uma personagem que vai herdar uma herança gigantesca do seu avô. É uma propriedade que está falindo. Ela também está falindo. A única chance dela é casar. Bem aquela coisa, né? Do século XIX. Então eu estou muito ansiosa para ler. Agora é um niuado de um romance contemporâneo. Que, nossa senhora, quando eu vi essa autora na Bienal, eu já fui correndo falar com ela. E quando ela me deu o livro dela de presente, eu quase tive um treco lá. Que é Sem Vida. Gente, esse livro é um dos mais indicados por vocês em todas as redes sociais do Livros e Fuxicos. Eu estou muito ansiosa para ler que é um personagem masculino que vai sofrer um grande trauma. Ele vai ter que recomeçar. Já o livro já começa com esse baque. E a gente vai encontrar, né? Junto com ele, essas tentativas de ter uma vida melhor. Eu já imagino um romance que vem aí para curar. Para dar uma segunda chance. E essa capa também é muito linda. Outro romance contemporâneo, Ensina-me o Prazer, da Alessa Abel. Eu encontrei ela também na Bienal, muito querida. Eu não conheci o trabalho dela. Ela veio me apresentar. Fiquei muito curiosa. Esse livro aqui, apesar da capa e do nome, ele não foca tanto na parte sensual. Pelo menos foi o que ela me disse. Aqui nós temos dois personagens, bem aquela coisa nerd, o playboy. Eles vão ter ali as suas rixas, mas vão ter uma aula juntos na faculdade. Tipo, hum hum, a gente já sabe como isso vai terminar. Vão ter uma grande amizade. E essa amizade aí vai levar, né? Em algo a mais. Estou bem curiosa também para conhecer a escrita da Alessa. Um stand, gente, que estava enorme, incrível, super bem feito. Nossa, eu fiquei um tempão lá conversando com essas autoras maravilhosas. Foi o stand da editora Qualis. É uma editora que foca muito no trabalho nacional. É muito bacana ver eles ali na Bienal. Logo o vlog sai e vocês vão conseguir. Gente, prometo, tá? Esse vlog vai sair. Aguardem que é muita coisa. Ai, finalmente, finalmente eu estou com o meu eu em mãos. Outro livro que lançou primeiro no Kindle. Eu fiz muito sucesso. Vocês me indicam muito também. Dois personagens ali, né? Niwado, de seus 16, 17, 18 anos. Marcados com problemas. Grandes problemas e traumas familiares que vão se unir. Vai aquela coisa assim, né? Os dois precisam superar. Os dois precisam seguir em frente. E vai ter esse apelo romântico entre eles. E eu estou muito ansiosa. A Babia Sete, que é uma das autoras nacionais que eu mais amo, indica muito. Eu sempre me falo muito bem dessa autora. Eu conheci a Cintia. Ela é uma opa. Outro livro maravilhoso. Pátria chamada amor. Da Márcia Rubim. Eu já tinha conhecido a escrita da Márcia faz um tempo. A Deusa Humanidade. É um livro com vampiros dela que ela lançou há muito tempo. Fez muito sucesso. Nós temos, né? O nome já diz. Essa coisa do exército. Os personagens que vão ser separados por uma guerra. E eu estou muito ansiosa. Essa coisa de ser no Brasil também, né? A gente desenvolveu a personagem assim, nos brasileiros. Essa capa linda. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que promete choro. Também tinha muito romance de época lá na editora Qualis. O que toca o coração da Silvia. Gente, esse livro esgotou no stand. Sério, fez muito sucesso. Olha essa capa que linda. E aqui, gente, nós temos uma personagem que ela não é da aristocracia. Ela vai ser a dama de companhia da mocinha rica. Que é a irmã do mocinho por quem vai rolar ali, né? A paixão. Estou muito ansiosa. Eu gosto muito de romances de época que focam nessa trama que foge, né? Da nobreza em si. Parece ser linda essa capa também. Outro livro que eu peguei lá também na editora Qualis é Inesquecível. Aqui, gente, é uma coletânea com vários romances de época. Com autoras que eu conheço, mas eu ainda não li nada delas. Essa capa está muito bonita. Tem um lançamento e eu estou bem ansiosa e quando eu leio, eu conto pra vocês o que eu achei. Mais romances nacionais incríveis. A Marta Osso, o novo lançamento da Vanessa Bolso. Gente, eu já li outros livros da Vanessa, mas eu não sabia que ela tinha lançado esse livro aqui. A capa está muito incrível. A nossa protagonista é uma veterinária. E ela está ali, sabe, naquele clima meio fechado pra balanço. Não quer relacionamento. Teve uma grande decepção, mas vai ter um tiroteio. Esse tiroteio vai acertar um cachorro. Ela ali vai, sabe, partir pro resgate. E esse resgate vai mudar a vida dela de várias formas. Eu já tenho algumas teorias. Eu gostei bastante da trama. Achei super diferente. E a capa está muito fofa também. E a Vanessa escreve super bem. Algumas autoras que eu encontrei na Bienal que me deram seus livros de presente. A Aline me deu As Citações do Nosso Amor. Aqui também nós temos um casal que vai se encontrar em uma determinada ocasião. Ela terminando os estudos. Ele é um rockstar que não aguenta mais os holofotes. Que quer fugir dessa coisa da fama. Como esses dois vão ficar juntos a gente não sabe. Mas parece ser bem bacana. Eu adoro essa coisa que envolve rockstar. E a capa também está bem linda. Aline, muito obrigada por ter me dado seu livro de presente. Outra autora fofa. A Flávia Muniz me deu seu livro Amante Escarlate. E aqui, gente, nós temos bruxas. Nós temos uma vila remota. Nós temos muita aventura, muito mistério. Parece ser um livro que tem fantasia. Mas que também tem uns temas muito bem abordados. Olha dentro que lindo, gente. Todo vermelho, todo trabalhado. Atrás também, olha. Ele tem umas flores muito bonitas. Está lindo, lindo, lindo. Flávia, muito obrigada por me ter me dado seu livro de presente. E mais um livro com um rockstar. Que viagem da Cíntia Zacato. Só que aqui, gente, os personagens, eles não se conhecem. A nossa mocinha adora as músicas de um determinado popstar. E aí ele vai falar que vai fazer uma turnê na América do Sul. Sabe o que ela faz? Pega a mochilinha dela, as coisinhas dela. E vai acompanhar ele paralelamente nessa turnê. Eu imagino quando eles se encontrarem. O que vai acontecer. Mas parece ser bem bacana. Fora que a capa está linda. E o último presente de autor nacional que eu ganhei foi do Ricardo Mesquita. Ele me deu o livro dele, Casulos. Eu estava na fila autografando o Volte Para Mim. Depois ele foi lá conversar, se apresentar. Apresentar o trabalho dele. E aqui, gente, nós temos um livro de fantasia. Um toque de distopia. Com homens que vão acordar em um casulo. Sem entender nada. Sem memória nenhuma. Mas que vão desconfiar de algo. E tentar entender o que está acontecendo. De onde eles vieram. Agora presentinhos que eu ganhei de leitoras. Ai, gente. Eu amei encontrar vocês na Bienal. Foi incrível. Foi maravilhoso. Foi muito especial. Até hoje eu fico vendo as fotos e babando. Mas, enfim. Eu ganhei de presente da Anne. Que eu conheço ela há muito tempo. Nós nos conhecemos pessoalmente na minha lua de mel. Porque eu fui para Natal. E a gente se encontrou lá. Foi muito legal. Ela me deu essa edição linda de razão e sensibilidade. Gente. Roxa. Olha a lateral. Capa dura. Linda, linda, linda. Anne, muito obrigada pelo carinho. Amei te encontrar. Você é muito querida. Da Raquel, eu ganhei o livro Poliana. Olha essa edição. Que coisa mais linda, gente. É da editora. Eu já sei que vocês vão me perguntar. Pé da letra. Eu já mostrei outros livros dessa editora aqui no canal. Eles têm umas edições de Orgulho e Preconceito muito bonitas. E essa é tipo, Poliana tá linda. Olha a lateral vermelha. E a Raquel, gente. A história com ela foi muito incrível. Eu tava indo pro estande da Editora Planeta. E a gente se trombou. Gente, Bienal é normal se trombar. E acontece mesmo. No que eu trombei nela, ela já me puxou. E ela falou, a Paola. Meu Deus, a Paola trombou em mim. Ela tava com a irmã dela. Elas foram muito legais. E aí, ela começou a me mostrar o que ela tinha comprado. E eu falei, nossa, que edição linda. Ela é pra você. Toma. Muito, muito fofo. Foi incrível encontrar elas. Foi incrível encontrar todas vocês. Então, é aquele livro que tem, sabe, um apego especial. Porque é um momento especial da Bienal. Primeiro final de semana de Bienal. Eu fui muito corrido. Eu achei que ia ser muito mais calmo. Que eu ia conseguir comprar nada. Eu comprei dois livros. Porque eu fiquei cinco minutos dentro de um estande daqueles livros por dez reais. E aí, eu comprei quarto por dez reais, gente. E a outra rainha. Sim. Esse livro da Filipe Gregori. Maravilhoso. Novinho. Com essa capa incrível por dez reais. No segundo final de semana eu também fui muito corrido. Mas no final do domingo. Depois ali das seis horas, mais ou menos. Eu ia ser só dez horas. Eu já tava com a mala feita. Tudo certinho. Então, eu consegui aproveitar um pouco mais. E entrar em alguns estandes. Eu comprei Uma Noite e a Vida, da Cris Mello. Gente, olha essa capa que coisa linda. Tava em promoção, os últimos dias de Bienal. E aí, eu comprei. Eu acho que a capa chamou muita atenção. Todo mundo fala que a Cris escreve muito bem. E é um new adult, que os personagens vão se encontrar em um show de rock. Já vai rolar uma química. Já vai engatar um relacionamento. Mas eles vão precisar enfrentar muitos problemas. Muitas inseguranças. Mágoas do passado. Eu acho que vai ser bem fofo. Tô muito ansiosa pra ler. Se eu não me engano, eu paguei menos de vinte reais. No estande da editora Roku, eu também comprei Uma Canção para Você. E Na Porta ao Lado, da Luisa Trigo. Vocês vão ver que nos livros da Flipop, eu já comprei esse aqui. Mas eu comprei pra mim. Esses dois aqui são presentes pra minha cunhada. E eu já era pra eu ter entregado pra ela. Tadinha, Carol. Seus livros estão chegando. Mas é o que eu queria mostrar pra vocês. Gente, a Luisa. A Lully. Ela é maravilhosa. Ela tá lançando um livro agora pela editora seguinte. Que eu tô muito ansiosa pra ler. Ela é uma pessoa muito querida. E aí, os livros dela estavam em promoção na editora Roku. São livros mais jovenzinhos. Eu acho que a minha cunhadinha vai gostar bastante. E aí, essas capas são muito fofas. No estande da editora Record, tinham vários livros também em promoção. E um deles, R$8,90, é As Coisas Mais Legais do Mundo, da Carol Pinheiro. Eu gosto muito do canal dela no YouTube. Eu gosto muito dos conteúdos que ela cria. E eu gosto muito também da mensagem que ela passa. Então, R$8,90. Eu quis muito comprar o livro. E outros livros que eu comprei foi Heroínas e 13 Segundos. 13 Segundos eu já li. Eu comprei no Kindle. E eu gostei muito. Heroínas eu ainda não li, mas está na meta. Eu nunca li nada de nenhuma dessas três autoras. Eu quero muito conhecer. Eu, gente, encontrei lá a Pam e a Bel. Elas são muito queridas. Mas eu não estava com o livro, então eu não consegui autografar. Logo, eu conto para vocês o que eu achei também de Heroínas. E conto mais também no vídeo de leitura sobre 13 Segundos. No último dia da Bienal, o Globo Alt estava com várias promoções incríveis. Tinha livro por R$10,00, por R$14,00. E, ai, quando você comprava os dois livros de Química Perfeita, eles saíam menos de R$30,00 os dois. Os dois, os dois. E eu comprei Química Perfeita e Leis da Atração. Eu tenho Química Perfeita na edição, na primeira edição que veio aqui no Brasil. Eu fui uma das pessoas que brigou muito, muito mesmo, para os livros dessa autora virem para o Brasil. Eu amo a escrita dela, tá? Que eu li muito tempo atrás, que eu precisava reler e ver se eu vou sentir as mesmas coisas. Mas ainda assim eu defendo muito. É New Adult, ao mesmo tempo é jovem, é contemporâneo. Tem várias mensagens. Esse livro aqui, maravilhoso, meu xodozinho, essa autora. Então tinha que ter na estante, aproveitei a promoção. Outro livro que eu comprei lá foi 15 Dias, do Vitor Martins. Encontrei ele lá e ele autografou para mim. Eu estou bem ansiosa para conhecer, fora que essa capa é muito fofa. E se eu não me engano, eu estava R$14,00 também. A editora Planeta, eu ganhei o Tatuador de Alchemitz. Eu estava muito ansiosa para ler esse livro aí, né? Minha editora, já falei ali para eles que eu queria muito. E eles me deram de presente, eu já li, amei. Tem resenha aqui no canal, vai lá ver e conta para mim o que vocês acharam. E também Pai de Menina, na realidade esse aqui é do Manu, gente. Está até autografado para ele. O Marcos e o Altavala autografando. E aí ele garantiu o exemplar dele também. E da editora, galera, recorde eu ganhei o Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, gente. Essa capa está muito, muito, muito fofa. E vocês vão ver mais para frente, nesse vídeo, que eu ganhei um outro exemplar desse livro aqui. Então já deixa eu comentar para vocês, tá? Quando o Livros e Fuxicos atingir 150 mil inscritos aqui no canal, vai ter sorteio aqui, vai ter sorteio no Instagram, vai ter sorteio no Facebook, tá? Vai ter mais de 50 marcadores, vai ter mais de 30 livros, vai ter Kindle Paperwhite novinho para vocês. Então curte muito esse vídeo, comenta, se inscreve, compartilha para todos os seus amigos, porque quando a gente chegar nos 150 mil vai ter muita promoção. E um desses, ó, e esse livro aqui vai estar porque eu ganhei dois. Mas esse aqui é meu, tá, gente? E da Editora Arqueiro, a gente teve um evento lá muito incrível, gente, sério. Eu mostrei para vocês no story, se você não me segue no Instagram ainda, por favor, vai lá me seguir, né, para a gente conversar e ficar mais pertinho. A gente conheceu o autor de A Mulher na Janela. Gente, eu fiquei tão impactada que eu comecei a ler o livro e eu terminei o livro e eu amei o livro. Mas, enfim, foi um evento super incrível e eles deram de presente para a gente dois livros. Poesia que Transforma e Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn, com essa capa maravilhosa. Essa aqui também vai ser uma das minhas próximas leituras, eu quero muito ler e comentar para vocês. Eu já tinha visto algumas resenhas na gringa de que esse não era um dos melhores livros da Julia, mas eu já vi uma galera aqui no Brasil amando, então vou ler e eu logo conto para vocês o que eu achei. Mas, né, gente, queridinha, certeza que eu vou amar. E não, minha gente, não acabou, porque esses foram só os livros da Bienal. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu já tinha chego aqui em casa e que foi acumulando nos últimos meses. Meu Deus, tem tanta coisa incrível. Da editora Darkside eu recebi dois livros. Nesse kitzinho lindo aqui veio o livro Leve-me Com Você. Vai ser uma das minhas próximas leituras. Olha essa lateral, parece ser um livro muito jovem e ao mesmo tempo muito bonito, sobre família, sobre amizade. Eu estou com várias expectativas, várias amigas minhas já leram e amaram. E deles também veio, gente, da Caveirinha. Olha essa bolsinha, um livro, porque eu estava tão ansiosa para ler. Eu amo livro infantil, eu acho que eles trazem mensagens muito bonitas. E eles me mandaram A Vida Não Me Assusta. É imagens de dois ilustradores muito renomados e que também passaram por vários traumas, mas tiveram uma infância muito difícil. Eles colocaram aqui coisas que não assustam eles, na intenção de inspirar outras crianças a não se assustarem também. Fala de bicho papão, mas também fala de coisas da vida real. E, gente, esse livro, ele foi publicado há 25 anos atrás e pela primeira vez veio para o Brasil. Olha que coisa linda. Eu vou ler e logo eu conto para vocês. Eu sinto que eu vou amar. No mês passado, quem me acompanha no Instagram viu que eu tive uma reunião com o pessoal da Leia. Incríveis. Eles são muito especiais. Lá, eles me deram alguns livros. E só da conversa, gente, além deles me darem esses livros lá na conversa, na reunião, eles também mandaram aqui para casa outros títulos que eles acham a minha cara. O primeiro que eu ganhei deles foi Uma Certa História de Amor. Tem resenha no canal. Vai lá ver. Sério, gente. Sério. O final desse livro aqui. Sério. Eu não superei. Sério, de novo. Vou falar mais uma vez. Eu não superei esse final ainda. E esse livro foi adaptado para o cinema. Ele tem uma fotografia, assim, sabe? Um lugar. Ele tem um clima de época muito gostoso, mas ao mesmo tempo é muito fácil de ler, porque é a personagem contando a história das avós dela. Então, gente, sério. Leia. E, ó, se eu não me engano, esses livros aqui, todos os livros dessa editora, na realidade, estão em promoção na Amazon até o dia 2, né, de setembro, como eu disse no começo do vídeo, com 50% de desconto. Então, sério, dá uma chance para esse livro aqui, que é muito maravilhoso. Eles também deram lá nessa reunião, fora, além do masculino e do feminino, pós-F, e também deram lá Mulheres do Brasil, a história não contada, com figuras importantes da nossa história. E aí, depois, como eles são muito incríveis, eles mandaram também livros aqui para casa. O primeiro deles foi A Capitoa, que eu estou muito ansiosa para ler. Gente, três mulheres vão atravessar o mar, vão sair de Portugal, e virem aqui para o Brasil no comecinho da colônia, na esperança de encontrar um paraíso, né, tropical. Eu estou muito ansiosa para ler. Eu nunca li nenhum romance de época assim. Um romance de época nesse período, e aqui no Brasil. Eu estou muito ansiosa, e eu estou buscando muito esse tipo de leitura. Outro livro é O Segredo da Dinamarca. Dizem que esse livro é maravilhoso. Aqui, gente, nós temos uma mulher que vai mudar para a Dinamarca. Ela não está nem um pouco feliz com essa mudança. Ela vai ficar muito assustada com o local em si, a parte rural onde ela vai morar. Mas, ao mesmo tempo, ela vai descobrir muito sobre ela, sobre uma nova rotina, um novo estilo de vida, que valoriza muito o seu tempo e as pequenas coisas. Parece aquele livro que tem uma pitada de chiquilite, mas que vai dar uma tapinha na cara. Legal. Também mandaram O Pecado do Porto Negro. E, gente, três livros maravilhosos de história. Estou amando história, gente. História do Brasil. Histórias da Gente Brasileira, Colônia, volume 1. Então, bem no comecinho. Histórias da Gente Brasileira, Império, que é um dos que mais me interessa. Por que vocês acham? E Histórias da Gente Brasileira, República, 1889-1950. E, gente, ó, os períodos são divididos com fotos, fatos históricos e muitas imagens, realmente, para ajudar e para situar o leitor em cada período. Estou apaixonada e veio assim no momento exato da minha vida. Então, editora Leia, muito obrigada. É romance de época que você quer, meu amor, com um toque de romance histórico, meu amor? Então, olha, a editora Planeta Arrasando me mandou O Tempo, Entre Costuras e As Filhas do Capitão, o novo livro dessa autora. Esse aqui, gente, é capa dura, edição comemorativa, mais de 100 mil exemplares dessa autora vendidos no Brasil. E As Filhas do Capitão, Três Irmãs, Dois Mundos, aqui em Nova York, 1936. Esse livro aqui, gente, virou uma série no Netflix. Eu comecei a assistir, ainda não terminei. Vocês me indicam muito. E agora eu estou super ansiosa para ler. E a editora, minha editora querida, mandou essas edições lindas aqui. Então, mais dois livros na lista para ler de próximas leituras. Eu acho que até o final do ano, gente, a única coisa que eu tinha que fazer para dar conta é ler. Fazer mais nada, só ler. Do grupo Editorial Record, também recebi muita coisa bacana. Menina Boa, Menina Má. Olha essa capa maravilhosa aqui. Já vi algumas resenhas muito bacanas no YouTube. Muita gente falando que é incrível. É um livro que vai fugir muito da minha zona de conforto, mas eu já vou ler ele. Também recebi O Testamento da Nora Roberts. Eu amei a premissa desse livro. Eu achei a cara do Manu. Manu adora livros assim. Se passa uma fazenda, são três irmãs. Cada uma delas é filha de uma mãe diferente. E o pai vai morrer e deixar como testamento essa fazenda. Mas para elas ganharem a fazenda, elas precisam morar ali um ano juntas. E elas nem se conhecem. Então, parece ser aquela coisa de família incrível. Estou muito ansiosa para ler. Amei! A Rainha Domada, da Filipa Gregory. A minha coleção da Filipa está quase completa e eu estou muito feliz. Porque é muito difícil encontrar esses livros. Eles são absurdos de caro. E essa capa? Incrível, né? O que falar? O que falar da Filipa Gregory? Também recebi No Ritmo do Amor, da Britney. Eu amo muito a escrita dessa autora. Ela tem um toque de romance muito bonito. Aqui os personagens, gente, eles vão se conhecer novinhos na escola. Vai rolar um clímax. Anos depois, eles vão se reencontrar quebrados e marcados. E tem uma pegada musical também. Estou muito ansiosa para ler. Recomendo muitos livros dessa autora. Mas são livros assim, gente, já para falar. É no drama mesmo. Ela sempre pega muito para o salário dramático, para fazer você chorar, para te emocionar. Eu curto isso. Eu curto esse dramalhão, sabe? Então, acho que por isso que funciona para mim tanto os livros da autora. Deles também chegou duas caixinhas do Vibi, que é um grupo para você receber os livros antes de todo mundo. Feito pela editora. Muito incrível para os parceiros, né? O primeiro livro que chegou é o livro que eu já tinha mostrado para vocês. E veio com marcadores e tatuagens super fofinhos. E aqui nós temos um personagem apaixonado pelo melhor amigo dele, numa época com muito preconceito. Viajando pela Europa, com a irmã mais velha. Ali a tira-cola. Parece ser bem divertido. Mas como eu já disse, um é meu e um é de vocês. Então, vamos aguardar promoção. E, gente, o outro que veio é tudo aquilo que nos separa. Eu estou muito ansiosa para ler esse livro. Coloca na sua listinha para ficar de olho conforme forem saindo as resenhas. Aqui nós temos um casal que vai se encontrar aleatoriamente. Vai rolar aquela paixão, sabe? A primeira vista. Eles vão passar seis ou sete dias juntos. Esses dias vão mudar completamente a vida deles. Mas eles vão precisar se separar. A promessa é de que vão se falar. Vai rolar um telefonema. Vai rolar uma carta. Mais tudo aquilo que nos separa, né, baby? Isso não vai acontecer. Então, eu estou muito ansiosa para saber o que acontece. E, gente, vem lencinho. Vem lencinho, gente. E vem também um broche de coração partido com band-aid. Ou seja, o coração foi partido. Vocês vão conseguir ver? O que isso quer dizer? Que vai ser um livro que a gente vai chorar pra caramba. Mas eu quero muito ler. Porque eu acho que vai ser maravilhoso. Da Globo Livros eu recebi Segredos de Família. Eu já vi muita gente falando bem desse livro. E eu não vi muita coisa da sinopse. Porque eu quis, assim, né? Quando eu vou ler pra eu me surpreender. E aqui eu só sei que vai rolar perda. E vai rolar superação. E vai rolar mentiras. E vai rolar intrigas. E aquela coisa bem familiar que envolve a gente do começo ao fim. Esse livro veio no kit super fofinho. Muito obrigada, editora Globo. Quando eu leio, eu conto pra vocês o que eu achei. Agora, gente, vou mostrar pra vocês os livros que voltaram comigo da Flipop. Então, olha só. Eu tô voltando. Comecei na Bienal. Tô voltando pra Flipop. Eu recebi e ganhei de presente de uma leitora que também é autora. O livro O Novo Começo para a Kate. É uma personagem que vai ter que recomeçar na escola. Depois de uma grande, sabe? Um grande trauma, turbulência na sua vida. Parece ser muito fofo. Lá, eu também comprei 100 dicas para amar o seu corpo. O da Tati Machado. E, gente, eu tô muito, muito, muito feliz de ver esse livro ganhando forma de ver o trabalho da Tati. Se você não conhece, procura os livros dela. E esse livro aqui, olha, eu conto mais pra vocês no próximo vídeo de leituras do mês. Eu tinha falado pra vocês do livro da Lully. Lembra? Eu comprei ele lá na Flipop pra Lully autografar. Opa, tá na página errada. Aqui autografado. Gente, sério, a Lully é incrível. Eu me apaixonei por ela. Fiquei completamente encantada por essa pessoa. E muito ansiosa pra ler esse livro aqui. Vai ser uma das minhas próximas leituras também. Mesmo sendo bem jovenzinho, eu sinto que eu vou amar. Um autor que eu encontrei lá é o Felipe Salli. Gente, também outro querido. E olha. Olha só, tá? Tão preparados? Então respira fundo. Olha a capa desse livro. Se transforma em um mapa. Ó, gente. Ela abre inteira. Ó. Esse é o lado do mapa. E esse é o lado aqui. A gente tava em uma mesa sobre clichês literários. Rolou uma pergunta assim. Se eu fosse escrever um livro que saísse da minha zona de conforto, de um outro estilo literário, que livro eu escreveria? E eu disse que eu tenho muita vontade de escrever uma fantasia medieval. Ou uma fantasia histórica. E aí o Felipe falou. Paola, meu livro é assim. Eu acho que você vai gostar. E meu, tá aqui. Mais leve que o ar. Olha essa capa. Apaixonada. Felipe, muito obrigada. Depois da Flipop, gente, teve evento de lançamento de volta pra mim, na Saraiva. E lá eu encontrei a Babia Sete, querida. E, gente, eu tinha acabado de comprar o livro dela. Mas ela me deu um exemplar autografado. Coisa linda. Linda. Do Senhorita Aurora. E eu tenho orgulho de dizer que eu tô na lateral aqui. O meu... Tem um trecho meu do que eu achei desse livro. Esse livro é muito especial pra mim. Todos os livros da Babi são, mas esse aqui... Sério. De verdade. Leiam. E ele tá em oferta também, tá, gente? Nessas promoção do Amazon aí. E eu vou mostrar rapidinho um presente que eu ganhei da Lindice. Eu ganhei vários presentes especiais desses últimos meses. E eu mostrei tudo pra vocês nos stories. E eu agradeci. E eu tô muito grata por vocês fazerem parte da minha vida. Mas eu quero mostrar esse aqui, gente. Essa caixinha. Essas capinhas maravilhosas de Orgulho e Preconceito da Cheia de Fusquinha. Sério, gente. Essa aqui é a capinha do livro. Essa aqui é a capinha do Kindle. E eu já vou substituir a minha porque tá muito, muito, muito linda. Gente, Orgulho e Preconceito. A capinha do Kindle. A Cheia de Fusquinha trabalha com capinhas padronizadas. Tem várias estampas lindas. Tem até estampa da capa de Volte para Mim, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem mais. Tá cheia de Fusquinha o trabalho deles, que é incrível. As coisas são cheirosas, são fofas. E, Lindsay, muito obrigada pelo presente. Eu amei demais. Gente, e as últimas coisas, tá? Prometo porque esse vídeo já tá gigante. Sério, já tá tipo com 50 minutos. Meu Deus do céu. Como que eu vou editar isso? Mas, ó, as últimas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Tinha mais, tá? Tinha uma pilha com mais 10 livros que eu vou deixar pro próximo book haul. Porque eu não vou conseguir mostrar. Porque tem muita coisa. Tinha uma caixa gigante também pra mostrar pra vocês, que eu não abri. Mas eu vou mostrar no stores, porque é uma caixa muito especial. Então me segue lá no Instagram pra vocês verem. Mas, enfim. Livre incrível da Lola. Só em Júpiter. Eu já tô lendo ele. Tô amando. Eu já tinha comprado, mas eu também ganhei da Lola. Num evento que teve aqui em Marinhar. Autografado, gente. Ai, que fofo. Lindo, lindo, lindo. Amei. Também recebi da Débora Estrougo, de Presente Inesperadamente Você. É um livro de romance que vai envolver dois personagens diferentes. Eles vão morar juntos, sabe? Aquela coisa meio de cão e gato, né? Que a gente conhece. Que a gente gosta nesse tipo de romance. Mas eles vão acabar se envolvendo. E da Aimei, gente. A Aimei é uma fofa. É uma querida. Olha que livro. Olha que livro. Olha que coisa mais linda. Olha. Pela Janela Indiscreta. Olha, 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 olha. Aqui nós vamos ter, sabe? Aquela coisa entre vizinhos. Aquela coisa meio de curiosidade. E que acaba se envolvendo. Eu achei a capa linda. A sinopse maravilhosa. Aimei escreve muito, muito bem. Eu tô muito ansiosa pra conhecer esse livro dela aqui. Que ai, sinto que eu vou amar. Um livro que eu queria muito. E eu troquei com a Andrea. Com uma leitura do Livros e Fuxicos. E ela me mandou uma cartinha junto. Super querida. Foi Ovelha Negra. A cartinha dela. Gente, ela mandou papel de carta. Eu amo papel de carta. E, ó. Ela trocou comigo esse livro aqui. Se você não conhece nada dessa autora. Eu tenho uma resenha do livro dela. Aqui no canal. Vou deixar nos cards. E é uma autora que eu costumo indicar muito. Pra quem curte romance de época sem sensualização. Na realidade, os livros dela. Eles pegam muito mais pro lado, sabe? De Jenny Austin. Só que com uma escrita mais divertida. E mais irônica. E com personagens que são muito mais à frente do seu tempo. Assim, até irreverentes. Tô bem ansiosa pra ler esse aqui. Já vi vários comentários positivos. Fora que a escrita da autora é bem gostosa, sabe? O presentinho que eu ganhei do meu cunhado. Ele foi viajar a gente. E ele trouxe pra mim uma edição turca. Ou russa. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não sei. Eu acho que é da Turquia. Pelo nome da editora. E ó. Razão e sensibilidade. Gente, eu juro que é razão e sensibilidade da Jenny Austin. Em turco. Jutta, ele também trouxe um marcador personalizado. De lá. Com esse tecido maravilhoso. E gente, olha que fofo. Amei. Amei, amei, amei. E eu gosto de mostrar pra vocês. Porque eu tenho várias edições de Jenny Austin. Eu tenho as edições do Brasil. Eu tenho as edições de fora. E eu sempre assim que alguém vai viajar. Eu sempre falo. Se você achar um livro da Jenny Austin, traz pra mim. Porque eu gosto muito dessas edições diferentes, sabe? É uma autora que eu amo. Então, coleciono mesmo. E a última coisa que eu vou mostrar pra vocês. São três livros que eu ganhei. Eu fui em Franca agora. No final do mês. E gente, foi maravilhoso. Eu amei estar ali. Eu fui participar de um bate-papo. Com uma turma de jovens. Dois bate-papos. E a noite teve lançamento de Volte para Minha Editora Sraiva de lá. O primeiro é simplesmente mãe. E aqui nós temos uma mulher que vai contar, sabe? Muito do que ela passou com a história da filha se assumindo. Então, parece ser muito incrível. Também me deram as mesas do poder dos banquetes gregos ao Eliseu. Então, a gente vai falar aqui sobre poder. Sobre história. Sobre mesas de banquete. Gente, tem imagens, tá? Porque eu gosto de livros de história com imagens. Olha isso. E o último, gente. É um livro que quando eu vi. Quando eles falaram que ia me dar o livro. Eu quase tive um treco. Então, os banquetes do imperador. Aqui nós estamos no Brasil. E vai falar sobre os costumes da nata, da nobreza, do império aqui no Brasil. E, gente. Olha essa capa. Olha essa lateral. Olha essa contracapa. Ele é um livro que eu vou amar. Porque tem toda essa parte. E esse aparato histórico. E ele realmente... Gente, olha isso. Olha isso. É a minha cara. Sério. Eu amei. E veio num momento muito certo da minha vida. Então, meninas do Senac de Franca. Vocês são maravilhosos. O Senac de Franca como um todo que me acolheu. Eu tô muito feliz. E muito grata pelos presentes. Eu amei todos. E é isso, gente. Esse foi meu mega powerbook. How be it now flip up. Lembra de deixar seu curtir. Que isso te ajuda muito, muito mesmo. Comenta aqui se você gostou do vídeo. Comenta qual livro que vocês querem que eu trago a resenha antes aqui no canal. Vou deixar os links das promoções da Amazon aqui. Na caixa de descrições. E também nos comentários. E vou tentar colocar o máximo possível de livros listados na descrição desse vídeo. Pra ajudar vocês. Um super beijo. Se inscreve no canal. Espero vocês lá nas outras redes sociais do Livros e Fichicos. E até mais. Tchau.